Cavalo manso, pronto. Esse aqui se chamar e não atender, agora hoje eu não passo mais trote e o Rodrigo tá despedido. Vamos combinar assim, verdade. Vamos combinar assim, vai ser pela sorte. Vambora. A boleta, como é que chama? A bolinha? Alô? Alô, quem fala? É a Lúcia. Ô Lúcia, tudo bem? Tudo bom. Você que tá vendendo um cavalo? É, meu marido. Ah, é ele? Quer falar com ele? É ele? Então chama ele. Ah tá. Não, falei que é o meu marido que tá vendendo, né? Não, eu perguntei. Você que tá vendendo um cavalo, você falou, não, é o meu marido. Tá certo, eu vou chamar. Não, tudo bem, desculpa o erro de interpretação. Mas é isso. Imagina. Mor. 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 De novo. Está na porta. Está na porta Está amarrado na antena Vem ver que ele quer falar Nojenta Alô? Nossa, o telefone está muito ruim Acho que agora melhorou Melhorou É o seu Moro, não é? É o Pedro Tudo bem, seu Pedro? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Desculpa, é o que eu ouvi Moro Eu achei que era o seu Moro O seu Pedro, é sobre o cavalo Você que está vendendo? Isso, eu tenho um cavalo Que a gente está aqui pensando em vender Ah, qual que é? Ah, e agora, rapaz? A raça Eu não sei a raça dele, sabe? A gente tem esse cavalo faz quase um ano, né? Qual que é o motivo que está vendendo? Ah, dá muito trabalho É O meu menino ganhou esse cavalo, né? Ele ganhou em rifa? Não, ganhou, ganhou de presente Ah, então é vira-lata? Ah, olha É um cavalo bonito, viu? Assim, a raça, a raça mesmo Eu não sei se é um cavalo bem manso, né? Cavalo pra criança Certo, certo É pônei? Não, não, é grande Ah, é cavalo grande É um cavalo de uma estatura média, né? Não é aquele grandão, mas é um cavalo É, a gente consegue geralmente saber a raça do cavalo Ou por aparências físicas ou pelo membro masculino, né? Aham O membro, ele fica enrugado ou ele fica solto? É, enrugado Enrugado? Ah, então deve ser o... É um cavalo simples, então, né? É Ele fica enrugado e grosso ou fica enrugado assim e de vez em quando ele libera? De vez em quando ele libera De vez em quando ele libera Desculpa, uma gripe forte aqui De vez em quando ele libera, então É porque, assim, você acompanha tudo isso? Não, isso aí é... Você não acompanha, não Porque, assim, a gente tem que, pelo tamanho assim, a gente mais ou menos sem noção Por quê? Porque o cavalo árabe, manga larga, cavalos de raça Ele fica com o... Muita parte do tempo ele fica com o pênis ereto O seu já ficou com o pênis ereto? É porque esse aí, esse aqui, ele é capão, né? Certo Então não fica Ah, então ele não... ele é capado? É Ah, mas aí não tem como reproduzir, né? Não, não tem Então nunca o pênis fica ereto? Você queria pra reprodução? Não, eu queria... Sinceramente... Bom, eu vou abrir o jogo com você Você tem algum preconceito ou não? Não Ah, tá É... eu tenho uma fazenda, tá? Meu nome é Paulo Doutor Paulo, eu sou dentista E a gente pratica sexo com animais Tá? Então eu já vou abrir o jogo pra você Pra o senhor saber bem com quem, né? A gente trata os nossos cavalos muito bem Só que a gente usa pra a prática de sexo mesmo Ah, não, então esse aí não serve Por quê? Não, porque ele não... 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 não faz nada, né? É... é bom É... então, mas quando a gente... a gente... porque assim... uma coisa é não soltar esperma Outra coisa é não fazer nada Ah, esse aqui não faz Não faz? Não, esse é... é sossegado Mas você já tentou? Não, eu não, né? Mas a gente percebe Ah, entendi Não, porque assim... é... tem um... só um jeito de saber Porque o cavalo, ele tem os mesmos instintos dos seres humanos Você sabe ou não? Aham Então, teria que fazer um teste Com toda humildade Você me permita dizer com esse teste Geralmente, se você pegar É... pedir pra sua esposa Tipo, colocar uma lingerie E alimentar o cavalo com lingerie Num período menstrual Você vê se ele serve ou não Entendeu? Por quê? Porque o cavalo, ele não... tem cavalo que ele não fica ereto Se ele não sentir o cheiro do sangue de uma outra pessoa que, no caso, uma outra égua Ah, não, mas esse aqui não adianta Que dá na mesma, né? Ah, esse aqui não adianta Hã? Não, não adianta Mas se... Ele já andou aí pra rua, tem um monte, mas ele não... Ih, aqui perto, aqui tem, ó Ih Então, eu sei, mas sua esposa não teria como fazer esse teste? Não, mas a gente já fez com outro aqui na rua, aqui Você precisa ver, ih, ó Não, mas outro cavalo não adianta, porque... Não, uma égua É, mas é só em período de menstruação Mas já pegou em período também, assim, não... 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 não fez nada Mas você entende de cavalo? Entendo É, você sabe como é o período menstrual? Sei, sei tudo, mas já levamos já Tinha aqui pra... Como que é? Como que é o período... Pra ver a idade dele aí e tudo, mas não... não resolveu Não adiantou, ele é meio... Então, mas como você vê quando uma égua tá menstruada? Ah, então a gente... Ah, percebe, né? A unha e encha e tudo, a gente vê tudo pronto Não, não é Você tem que ver se tá com um absorvente Por isso que eu tô... no caso a sua esposa Não, mas aqui elas não usam, né? Sua esposa não usa? Essas aí não usam Não, tua esposa não usa absorvente? Não, aí... aí eu não sei, porque eu nunca percebi essas coisas Não, então, você é muito devagar É isso que eu tô falando Você tem que ver Do jeito que você vê sua esposa com o absorvente... Onde você mora? Eu moro aqui na região É, não, mas que lugar? Se quiser eu levo ele aí pra experimentar Não, então, mas antes disso... Aí a gente fala o seguinte Você põe a lingerie Aí você vê Aí você vê o que acontece Não, mas é pra minha esposa, no caso É, então, mas aí você faz também Ué, você não quer só pôr sua esposa de lingerie? Não, mas não é melhor Aí você já testa... Peraí, peraí Vamos fazer o seguinte Quando que sua esposa se menstrua? Não, não, vê com a sua Você já leva ele aí e já faz o teste Não, senhor É porque... Ah, você já leva aí Depois eu vou buscar Se não der certo, eu vou buscar O senhor tá levando muito na gozação, na brincadeira Não, eu tô falando sério, velho Você já leva aí, já vai lá, já faz o teste E você vê se serve se não serve Então, só me fala uma coisa Quando que sua esposa se menstrua? Não, mas isso aí... aí você vê aí O que que eu ia pedir? Só uma coisa Sua esposa, então, não precisa chegar de... Ela só vai falar o seguinte Quando ela se menstruar O que que eu ia pedir pra você fazer, se possível? Pegar o absorvente dela É sujo E colocar no nariz do cavalo Entendeu? Se o... desculpa Se o cavalo ficar excitado É porque ele serve pra gente Tem como você fazer isso, pelo menos Ah, rapaz, você sabe que eu já fiz isso aí Você já fez... É bom, hein? Você já fez isso aí? Vai gostar Pode vir Eu peguei outro dia aqui Mas pode vir que é bom Você não quer vir buscar? Porque às vezes também Sua esposa, ela pode ter alguma glândula Errada Não, mas, ó Você precisa de ver Agora eu entendi o que você tá querendo Porque assim... Pode vir que tem Porque assim, se você quiser... É bom, rapaz, mas é direitinho Que você tá precisando Antes do cavalo cheirar Se quiser, eu posso... Com todo respeito... Você precisa nem cheirar, não, velho Não, antes do cavalo cheirar Com todo respeito Se você puder me ceder um absorvente Da sua esposa suja Deixa eu cheirar primeiro Porque aí eu já vou ver Se tem o lactose bacílios vivos Entendeu? Eu não sei se você conhece Lá com seus bacílios vivos Hein, irmão? Fala, irmão! Alô! Fala, irmão! Você quer ligar de novo para o... O cavalo O cavalo? Vamos ligar pro cavalo? Só que você fala agora Pode deixar Fala que você é meu amigo Isso, que ele tá vendendo o cavalo Cavalão A gente vai ver o bicho ereto Quantos gols Ai, nossa Alô? Boa noite Boa noite Por gentileza Quem é que está vendendo um cavalo? É o meu pai Ele está? Está, quem gostaria? É... Antônio... Perdão Só um minutinho Pois não Tá, irmão Pensa que o papai atendeu Embaixo Tchau Onde ele está, hein? Onde ele está, hein? Alô, com quem eu falo? Pedro. Pedro, como vai? Tudo bom? Tudo. Tudo. Pedro, eu estou vendo um anúncio aqui, você está vendendo um cavalo, é isso? Isso. Como é que é o cavalo, querido? Ah, é um cavalo marrom, castanho, né? Sim. Porte médio. Certo. Que raça que é? É manga larga. Manga larga? É. Você está pedindo quanto no cavalo? Mil reais. Mil reais. Preço bom para o manga larga, hein? Hã? Preço bom para o manga larga. É, mas ele é misturado, não é mistiço, não é puro. Ah, não é puro. É que, veja bem, eu preciso de um cavalo para a reprodução, né? Hum, hum. E esse é o cavalo, você já viu se ele... Esse é bom. É bom? É bom para a reprodução. É, muito bem. Ele veio aqui de uma... O senhor conhece, você veio aqui de Venda? Sim. É daqui? Isso. O senhor conhece aqui no Praia Itatiba? Sei. O seu dito? Não, o seu dito eu não conheço, mas eu conheço o caminho. É, então, o seu dito, ele faz enxertamento de égua, né? Ah, entendi. Mas veio de lá. Ah, e o cavalo é bom? É bom. Ah, é reprodutor. Isso. Ah, e me diga uma coisa assim, a idade do cavalo, o senhor não tem ideia, não, né? Olha, ele tem uns oito anos, dez anos. Ah, oito, dez. É. Entendi. É que é o seguinte, o senhor sabe muito bem como é que a gente faz para medir o cavalo, né? Hum. A idade dele, o senhor sabe disso, né? Hum. Porque, veja bem, o cavalo, mediante os anos que ele tem, é os anos que ele tem de virilidade para a reprodução, né? Isso. O senhor sabe disso. Aham. Muito bem. Assim, é uma pergunta um pouco indiscreta, mas se o senhor puder responder, é só para a gente ter uma ideia do que está comprando, né? O senhor já viu o cavalo assim, numa posição, numa situação onde ele fica excitado? Já, já, a gente, aqui, tipo assim, três, quatro vezes por semana vem o pessoal trazer égua aqui, né? Ah, entendi. Então, o senhor já viu assim o cavalo, por exemplo, quando ele está nessa situação assim, excitado e tal? O senhor já chegou a olhar bem direitinho para ver uns gomos que tem assim no instrumento do cavalo, né? O senhor já chegou a olhar, não? Ah, é bom, hein? Não, mas assim, o senhor já chegou a contar? Ah, já, duas vezes já. Ah, e o senhor viu que o senhor tem mais de oito ou menos oito gominhos, assim? Ah, tem sete e está formando mais um. Tem um que está meio. Aham. É, tem sete e pronto, já tem mais meio. Aham. Aqui na extensão, né? É, que na verdade eu estou achando muito estranho, porque meu irmão foi comprar esse mesmo cavalo do senhor, o senhor acabou de falar que o cavalo era capado, entendeu? Não, mas era outro, aquele eu acabei de vender. Como acabou de vender? O senhor tem aqui uma manada de cavalo, é uma amarrada? Não, aqui é o seguinte, a gente cria. Ah, então. A gente cria. É, eu tinha sugesto. Esse aqui que eu estou vendendo agora é filho do um que eu tenho, que é o que reproduz mesmo. Então, eu estou na extensão agora. Exatamente, mas é o seguinte, eu até sugeri para ele, para ele, se ele pudesse pegar o absorvente, eu falei com ele e ele me levou a mal. Exatamente. É, isso aqui não precisa aqui não. Não, 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 se você pudesse pegar o absorvente de sua esposa e colocasse no nariz do cavalo. O caminhão do lixo passou na rua e o cavalo já se sente lá embaixo. Eu sei, mas eu queria ver com a esposa, porque a esposa acaba sendo a mulher da casa. E quando é a mulher da casa, a mulher comanda, entendeu? E tem o mesmo cheiro da esposa do cavalo, né? Exatamente. É, o mesmo cheiro, é igual. Se você vier aqui até o C, é complicado. O C? Mas cuidado, ele fica dentro de uma grade. O que é o C? Aqui ele fica dentro de uma grade. Não, mas o que é o C? É, fica dentro de uma grade. Porque se não se tirar a grade, velho, acabou. Não é segura. Então, você está falando do senhor ou do cavalo? Dos dois. Ah, mas eu queria saber o seguinte, mais uma vez eu insisto, que dia que a sua esposa menstrua? É dia 30 de fevereiro. Deixa eu anotar aqui. Dia 30 de fevereiro? De fevereiro. Não, nesse mês ela não... Não, aqui é diferente. Já não percebeu do cavalo? Aqui em casa é tudo diferente. Ah, é diferente na sua casa? Aqui é tudo diferente. E quando ela se menstrua, 30 de fevereiro, como que é? Eita, isso aí, 30 de fevereiro. Ih, mais difícil, né? Não, mas como que é assim? Ih, você já imaginou quantos anos faz que teve dia 30 de fevereiro? Não, sim. Não dá nem pra lembrar mais. Ah, dá sim, lógico que dá. Uma pergunta mais fácil de responder. É que nem eu perguntar pra você assim, ah, quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Mas ela não entra... É, 6 milhões mais ou menos de judeus. Então, agora dá nome e endereço de cada uma. Mas assim, me diz uma coisa. Agora dá nome e endereço de cada uma. É a mesma coisa que você perguntar isso aí pra mim. Ah, é igual sua esposa se menstruou, igual a segunda... 30 de fevereiro. Você já imaginou quantos anos você acha que teve dia 30 de fevereiro? Ah, você fez uma analogia da sua esposa com a Segunda Guerra Mundial? Não, então. Você já imaginou que 30 de fevereiro que você já teve? Já entendi. Já entendi o que você quis dizer. Você quis dizer que ela se menstrua como se fosse duas bombas atômicas. É que nem vacarrotar, você já viu? Ah, entendi. Duas bombas atômicas. Você já viu vacarrotar? Duas juntas, a menstruação dela. Cavalo, você já viu? Você cria cavalo? Então, a menstruação dela pode se comparar a um vulcão em erupção. É o Etna. Você cria cavalo? O que ela tem, na verdade, lá é o Etna. Ah, entendi. Ela não menstrua, ela explode. E agora me diz uma coisa. Imagine ela fazendo isso e ele com esse negocinho pequenininho dele. Com o pingolim. Você viu vacarrotar? Pingolim. Você viu vacarrotar? Não, tem que ver com a sua mãe. Você viu vacarrotar? Não sei, tem que ver, né? Você vai na... Sabe aqui, você conhece o Russo aqui mesmo? Aí arrota, aí arrota. Você conhece o Russo aqui mesmo? A gente vai aí ver. É. Você compra uma garrafa de Coca-Cola, que dá pra sua mãe bebê e chacoar ela. Falou? Ele não conseguiu segurar a liga. Exatamente. Se lascou. Ele não vinha. Ele tava nervoso, mas ele tava tentando se segurar. Ele queria ganhar uma. Ele é tipo assim, vou soltar uma piadinha e desligo. Ele vem a última palavra. Carinha, porra. Vai. Vamos ligar pra onde agora? Marido da Etna. Pra onde a gente liga?